O festival não foi só de música sertaneja, foi também de infrações, mais de 300 autuações em um único final de semana. Os motivos diversos, excesso de passageiro, falta do cinto de segurança e principalmente embriaguez ao volante. Teve motorista que atingiu 0,73 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o maior índice. Mais de 100 carteiras de habilitação foram apreendidas no fim de semana em que foi realizado o festival, 76 em uma única blitz. 15 motoristas também foram presos, todos porque beberam e dirigiram. Esses, além de pagar a multa de quase 3 mil reais, também tiveram que pagar fiança. O valor variou entre 600 e 2 mil reais. Teve uma situação no motorista de Uber, que estava trabalhando, conduzindo alguns passageiros, e ele foi convidado a realizar o teste do etilômetro. Ele se recusou e aí os passageiros tiveram que tomar uma outra condução para poder ir embora. A infração é gravíssima, 7 pontos na carteira. O motorista ainda responde a um processo administrativo. Quem teve a CNH apreendida, tem até sexta-feira para buscar. Antes, precisa fazer o teste do bafômetro, para aí sim voltar para casa com o documento. É o papel de um pai de família estar fazendo isso, né? Deu para aprender a lição? Com certeza, sem dúvida. O alerta que a gente faz é que a gente deve sempre pensar na segurança de quem está do nosso lado. Ao fazer uma gestão de bebida alcoólica, por menor que seja, às vezes a gente tem a impressão que a gente está no controle da situação. Mas a gente só vai perceber que esse controle não é efetivo quando realmente a gente precisa, que é na hora de um provável acidente. E nesse momento, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso vai deixar a gente na mão.